Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Avon e coloco seu fã de vista, tá começando mais um vídeo de um joguinho aí novo, né, voltando aí no canal, né, fiquei uns dois dias sem vídeo, acho, três, não sei e o jogo da vez é Mon Hunters Eternal Echoes, eco eterno, enfim é um jogo indie, né, voltando os jogos indie no canal, né, pra quem lembra aí as últimas experiências com o jogo indie no canal foi o Rui, né, e o The Final Station né, então esse jogo tem uma mistura de pegada junto dos dois jogos, entendeu uma história, né, com um meio sistema assim de ter inventário, eu acho que é isso, não sei não conheço muito o jogo, mas esse é o jogo interessante do trailer que eu vi ele e eu resolvi trazer pro canal né, legal que o jogo tem online também, dá pra fazer multiplayer do jogo, mas eu vou jogar solo, né porque não tem ninguém que dê pra jogar junto com esse jogo, pelo menos por enquanto né, então vamos lá então vamos lá, galera Alta Sacerdotisa, rua então não fomos esquecidos, ainda não não ainda bem-vindo ao que sou da história que contamos sobre a lua, por milhares de anos a verdade vivia dentro de cada um depois das guerras solares as diversas facetas da realidade juntaram-se em um único lugar numa verdade absoluta eu protejo o que sobrou dos fragmentos hum, tudo bem, se é uma sacerdotisa, né, tem que proteger mesmo se você puder lembrar de mais lendas talvez possamos desfazer deste estrago eu vou guardá-las e protegê-las o máximo que puder deste templo fora do tempo fora do tempo, mano ok, então aqui nós estamos no menu, olha que legal olha que legal a gente tem aqui uma uma chaminha, né uma chaminha uma chaminha, chaminha, né aí pode vir em opções a gente pode vir em carregar a gente pode vir em nova partida sair do jogo e online a gente vai em onde é que a gente vai, na real? é, eu acho que a gente tem que ir em oi? piscou aqui, piscou o que seria isso? bom, vamos no jogo que é o que interessa, né é o jogo, então vamos no jogo eu acho que é aqui é, carregar, né não, acho que é nova partida eu acho que seria vamos ver esperando todos os jogadores confirmarem opa, eu acho que eu entrei no lugar errado ah, acho que eu entrei no lugar errado gente, peraí eu acho que eu tenho que vir carregar então, se pá é, carregar mesmo isso aqui, olha só nossa, tem que ter a data, mano a data de que eu testei esse jogo olha aqui tá, não me julguem vamos lá, escolher é, parece que tá online mesmo de qualquer jeito então, vamos lá teclado e mouse esse aqui no caso aqui eu vou escolher o personagem que eu vou jogar olha, ainda dá pra escolher então tem o Spellblade tipo rápido treinado nas montanhas altas aqui dá pra colocar o nome vai ser Rafone dá pra colocar tipo a cor dele olha aí, maluco doido eu vou colocar azul vou deixar assim, ó se eu clicar aqui não acontece nada, né tá, tudo bem então eu vou confirmar certo e 3, 2, 1 e a gente entra na partida ou não de onde você é? tribo do deserto que depende da apanhadora das águas para sobreviver aos verões rigorosos tribo secreta do coração da floresta de cedro que se esconde nas sombras das grandes árvores no caso aqui, ó povo do pó clã dos lobos e as altas tribos povo orgulhoso do do cume das montanhas que se vangloria por sua proximidade com a lua no céu da noite então eu tenho que escolher de onde eu vou ser, né clã do lobo, né quero ser do clã do lobo vamos lá eu ia colocar lá no auto patente você lembra algo novo com cada contato juntos vamos contar essa história de novo e de novo os maias voltaram os heróis são diferentes todas as vezes o mundo muda todas as vezes interessante interessante as viagens endem mas as histórias vivem como você se lembrará há muito tempo nessa terra que chamamos Asaria nossos heróis eram apenas viajantes tentando encontrar um caminho tudo bem entendi tivemos aqui uma pequena apresentação do jogo ok esperar esse load maravilhoso carregando opa entrei estou ficando com fome precisamos achar algum lugar para acampar antes do festival da primavera da lua de amanhã eita porra tem um bichinho aqui olha aí que maneiro tem um monte de bicho eu bato neles toma olha só esse bicho é forte eu estou morrendo olha aí toma eita porra eu estou morrendo o que é isso aqui tem alguém aqui antes deixa eu ver aqui que o som do jogo está muito alto a música na verdade a música do jogo está muito alto deixa assim ok acho que agora dá para ver agora acho que está melhor vamos falar com ele quem seria esse aqui duas figuras discutei a criança merece uma chance de ter uma vida humana normal o clã dos lobos cuidam dos filhotes e bebês órfãos deixa o vilarejo o adotar é nineta a viagem do tempo a virgem do tempo nossa estou lendo dela por que ser normal se ele pode ser extraordinário deixa ele ser criado pela grande mãe para que um dia se torne protetor do santuário no meu lugar ei você Raffone o que é mais importante na vida felicidade ou propósito entramos aqui numa questão já que é o que você acha felicidade ou propósito que é mais importante os dois são importantes só que se a gente fosse pegar nível de importância eu acho que propósito gente porque tipo assim tem muita gente que é feliz fazendo merda vamos dizer assim um exemplo não sei se se aplica no jogo e você está sendo feliz mas de certa forma você não está contribuindo para o bem de todos vamos dizer assim tipo assim é a minha felicidade e foda-se os outros entendeu então acho que tem que ter um propósito antes de querer ser feliz eu acho que esse mais raciocínio procede mas se você quiser ser feliz sem se portar com outro você tem todo o direito todo mundo tem livre arbítrio de fazer mas eu vou no propósito no jogo no jogo propósito ali você vê a vida é curta temos que nos esforçar para deixar nossa mágara enquanto podemos com certeza aí o Icarus Zafira falou que é um cabeça de pedra que sei lá o que é mais que é mais muito bem vamos nos planejar para apresentar o bebê como aprendiz do santuário no festival da primavera lua aí o bebê o bebê está falando também eu acho não o bebê não está falando você ajudou um alfão a se tornar aprendiz do templo você ganhou reputação pelo orgulho olha que maneiro então entendi tem um mapa aqui embaixo como vocês podem ver espaço eu dou uma corridinha aqui eu aqui né battle aqui eu dou um super um super se eu apertar mais de uma vez ele solta um furacãozinho entendi ali é minha vida eu aperto o tab ah ele dá aqui tipo as habilidades olha só que interessante o jogo talho físico um golpe de espada longa sete três golpes para gerar um tornado foi o que eu falei onda de choque mágico é mágico um poder mágico isso aqui uma explosão de força que afasta os inimigos que é o que eu faço e a corrida como eu já falei para vocês um desvio rápido que são as habilidades que mais que eu posso ver reputação nada atributos tem atributos mano tipo mini RPG de história vamos dizer assim olha que legal resistência mais 30 de saúde máxima espírito mais um de regeneração de energia força 25 12 de dano inteligência fé tem até fé caraca charme liderança esse aqui eu não sei o que é o que mais nós temos só isso interessante e onde é que eu vejo meu objetivo opa lá vem os bichos lá vem os bichos como é que eu opa peguei alguma coisa aqui eu queria pegar a vida porque eu tomei uma esporrada do bicho ali e ficou feia a situação aqui eu não sei para onde que eu tenho que ir o que eu tenho que fazer ai lá vem o bicho lá vem o bicho ai já tinha escapado de você opa opa o que é isso aqui ah dá para acampar ai vamos caralho pior que não dá para matar esse bicho ele disse que eu tinha que achar o lugar para acampar então eu já achei vou acampar aqui mesmo ai tem certeza que eu deixei acampar durante a noite porque diz que é o melhor né sim vou começar a acampar durante a noite ei garoto periferia se concluído ei garoto então eu matei 3 morri nenhuma vez pé de vento ok nem li o que estava aqui do lado cliquei e foi para o menu então até que é interessante o jogo o que vocês acham é uma mistura de jogo indie rpg enfim parece seguro aqui vamos acampar ai dá para cozinhar pera ai vou acampar então eu estou no acampamento aqui eu estou seguro maravilha olha só mano a fogueira é maior que eu haja fogo para fazer uma fogueira maior que eu aqui eu posso descansar cozinhar olhar as estrelas caçar vou caçar não estou acampando vou caçar ficar de guarda eu quero deixa eu dar uma olhar as estrelas Rafone tenta estudar o céu mas perde o interesse e começa a cantar inteligência Rafone ganhou dor de inteligência e reputação pela tolice então tá vendo se a gente for todo a gente ganha também ponto de experiência de inteligência na verdade quem disse que tolice nunca dá inteligência é legal mano e para que será que serve esses pontos festival de primavera da lua opa ficou de dia ah o mapa entendi eu estou aqui periferias que sura tem que vir para cá tem que vir para cá então minha vida regenerou que legal só que eu queria ter feito umas coisas eu queria ter cozinhado tipo quando eu faço uma ação já vou automaticamente para o próximo dia sei lá vou falar vou falar com o pássaro o pássaro grita com a voz humana e alça voo talvez alguém possa ensinar a falar com os animais tá me ensinar tudo bem um dia eu vou aprender a falar com os animais nós podemos falar com lamurra o mercador assim um grande senso heróico isso você tem claro sobretudo quando você gasta as suas opalas que eu não sei o que é alito de oceano a corrida custa menos vigor acho que é para comprar como de tempestade os sonados duram mais tempo punhos personalizados os ataques normais causam mais danos isso aqui acho que eu gostaria oração da dançarina realmente é o raio da onda do choro mas eu posso ah não posso comprar eu só tenho 11 aqui deixa para a próxima então mercador deixa para a próxima você é o Leander espero ver a tribo de celestinos de novo um dia eu os visitei uma vez quando criança e eles eram a raça mais bonita e inteligente e você Jabal suspira com olhos fixos em dois servos brincando no vale opa foi mal não queria te bater temos aqui mais uma moça que nós podemos falar Zorai Nakau estou certa de que minhas preocupações são pequenas comparado às suas boa sorte em suas viagens muito obrigado muito obrigado dá para falar mais? dá para falar mais ah mas ela vai falar a mesma coisa tudo bem e você? nossa velho o Obito o Obito do Naruto está aqui olha aqui só que ele está com as folhas na cabeça sempre suspeitei Enkido o Ancião precisará de orientações dos anos vindouros é bom que ele ouça às vezes que ele me ouça às vezes tudo bem? Mickey adotado precisamos de frutas mais maduras para o festival da primeira lua ok aqui nós temos uma caverna dá para entrar tem muita gente para falar deixa eu só dar uma olhada aqui dá para sair ah porque eu estou no festival entendi ok temos uma árvore aqui vamos olhar para a árvore a grande mãe guarda o vilarejo seu rosto foi feito de uma maneira antiga o clã do lobo diz que a lua dá vida a tudo que existe chamando até mesmo os vermes de filhos reputação novo traço astuto olha Ancião Bazin está na hora de se organizar para o festival da primeira lua você está pronto ainda não nós temos tempo o sol perverso leva tempo para se pôr o sol perverso é isso que ele falou os anciões contam histórias de seus erros na juventude talvez alguém com mais paciência os escute desculpa ele você cheira você cheira a lugares distantes talvez eu viaje para longe algum dia você é Ron Ron a grande mãe lhe deu uns puxões uns puxões de orelha não foi você deve ser atraente sob a luz da lua ela falou que eu sou atraente tudo bem Eletra Eletra eu ouvi falar de um gato capaz de nos ensinar a falar com os animais mas meu gato preguiçoso nunca me ensinou nada miau e tem uma caverna bora entrar nessa caverna aqui opa entramos na caverna Nineta olha a Nineta aqui as folhas do meu chá não deixam desenho nenhum no fundo do meu copo nenhum crânio pássaro ou espada é só uma bagunça o que isso significa? não posso falar com ela? não posso vou falar com eles aqui os alteões discutem se é melhor fazer uma sopa ou um ensopado ok não seria a mesma coisa? saiu beleza acho que eu falei com todo mundo que tinha pra falar tem uma setinha indicando pra eu sair o cara perguntou se eu não vamos sair vamos dar uma explorada lá fora depois eu me preparo beleza vamos sair daqui certo vamos sair aqui não podemos ir embora dos festivados ah sério então vamos começar então vai sim eu esperava que dissesse isso espero que tenha bastante bolo para todos e o cara tirou a máscara nem ninguém ok não há o que temer o clã do lobo superou todos os desastres daremos orgulho à grande mãe até ela voltar assim você tem que descobrir o que aconteceu se você encontrar uma sacerdotisa sagrada talvez ela possa ajudar é então os caras ficaram aqui na expectativa né aí não apareceu alguém lá né tá de noite como vocês podem ver e agora minha missão é sair e procurar ela a grande árvore caramba tem muitos lugares hein damasco local perigoso o fato é um mercador vamos para cá para a grande árvore vamos ver o que tem aqui vamos dar uma beleza só estranho que essa música olá toma 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 seria bom se os bichos esses monstros opa tem alguma coisa ele piscando é ali mesmo que eu vou olha aí você limesh o aroma que as flores exalam não te faz querer dançar acho que não cara falar com o pássaro tudo bem a gente não pode falar com ele ainda eu consigo matar esse bicho na real vamos ver olha eu consigo ele deu vida ele deu dinheiro eu não sabia que dava para matar ele vamos ver o que ele tinha aqui embaixo aqui peraí peraí ok tem que seguir a setinha a setinha está indicando para onde eu tenho que ir uma pergunta explorada né toma ali o que é isso que dá para sair ah tem um estamina quando eu uso isso gasta estamina boa já falei com ela olhar simbolos simbolos foram esculpidos nas cascas das árvores por gerações mas há sempre espaço para mais o que irá pedir boa saúde e riqueza boa saúde o aroma o aroma doce da casca recém arrancada cheira a crescimento você ganhou 5 de resistência interessante bom aqui não tem nada gente só uma musiquinha vamos sair então vamos sair e vamos para outro local deixa eu dar uma olhada no negócio aqui dá para usar não os seus planos são numerados então achei que desse para olhar alguma coisa sei lá vamos sair abriu um lugar aqui mas eu quero vir aqui agora vamos ver o que tem aqui ok a musiquinha já mudou isso aqui dá para quebrar? dá para quebrar isso aqui tinha um monte lá deve ter quebrado opa tem uma chaminha aqui isso diz alguma coisa ah quando isso aqui também gasta mino quer dizer tem todo um caralho velho quase que vou para o saco meu deus eu vou morrer gente eu preciso de vida morre tipo ele está se defendendo cara ai meu deus eu vou morrer bonito velho olha as chamas de flutuções não aquecem não aquecem mas parecem sussurrar enquanto queimam talvez possam ser armas poderosas escutar eu pegar vamos escutar nós anunna aqui trezentos queimando pela liberdade abram o portão os sussurros param e as chamas brilham antes de desaparecer puta merda desapareceu eu devia ter pego mano GG o que eu falei GG mano sai 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 opa olha o que eu achei usar gostaria de curar ressuscitar todos os membros do grupo eu queria de mim me curar pessoal porque eu não tenho um membro do grupo a deusa cura suas feridas boa garoto olha ai moleque pera ai pera ai opa um só um que pobreza opa você pode coincidir com o cogumelo de agora em diante muito bom será que eu consigo matar esse vídeo ai miado tacar pra esse lado matei ah entendi tem que pegar ele por trás entendi aaaah manjei 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 pegar ele por trás entendi entendi o que mais que nós temos por aqui puta que pariu ótimo oh delícia seu piado ai vida ai o que que é esse negócio aqui embaixo na real não dá pra entender não dá pra fazer nada tem um bicho aqui ainda não tem vai que merda toma nossa que delícia é muito gostoso pegar esse negócio e esses pequenininho nunca dá nada toma 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 isso aqui o que que seria isso tem alguém aqui nossa tem um bicho esse jogo ai vida que maravilha que maravilha ah velho sério mesmo Toma Muito obrigado Essa pedra aqui Esse bicho é o mais chato de matar Vida E o que mais nós temos por aqui Ok, vamos subir Só sobe, mano Opa Achei algum lugar aqui O que seria esse lugar? Olha A rainha do céu encontra-se aos pedaços As linhas nítidas de Sinzel E de um martelo Denuncia a mão de um vândalo Rezar Vingar Eu vou vingar, mano Vou vingar porque Você jurou destruir aqueles que vandalizaram sua deusa Quando ela mais precisava Rafone ganhou vingança E três de força Olha aí, moleque Agora eu não posso estar ficando sério Só que Aqui nós não temos nada Dá pra ver o mapa O mapa fica ali embaixo Muito pequenininho Não, não para de brotar, bicho Detalhe Ah, tem aqui embaixo que eu não vim Nossa, olha a minha vida, gente Meu Deus, eu vou morrer Ai, finalmente Que isso Aaaaaah Rafone rasteja para um lugar seguro E perde o Palas Ai, meu saco Morri, gente Morri Então volto para o acampamento, né Ah, vamos cozinhar, né Cadê o cogumelo? Cogumelo mais Arroz Quer cozinhar esses ingredientes? Sim É igual a Você começa a misturar os ingredientes Ah, que maneiro Você descobriu uma nova receita para Biriwani Biriwani Dá a todos três mais de resistência Uma de 104 receitas conhecidas Enquanto amanhece, uma figura se aproxima do acampamento Sargon Rei Mardok Anuncia que o honrado Sol decidiu aniquilar a sedutora Lua Todas as tribos têm permissão para jurar fidelidade ao Rei Mardok Você, entretanto, deve morrer Prepare-se para a aniquilação daqui a três meses Descodar por quê? Descodar, mano Não é isso não, velho Ele ignora suas palavras Rafone A Rainha do Céu pode realmente ser destruída? Com certeza há outra explicação Três dias restantes Tudo bem Beleza, pessoal Mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, entendeu? Foi só uma prévia do jogo Vocês comentem aqui se vocês quiserem ver a série do jogo Eu faço uma série Eu não acho que seja muito comprido, não sei Vocês comentem aí o que vocês querem Quem sabe eu trago uma série desse jogo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Bom, Hunters Comentem o que acharam Certo? E... Eu vou... Acho que eu vou vir aqui, ó E é isso Eu vou me... Se é o primeiro vídeo que você está assistindo o meu canal Se inscreva para acompanhar os próximos Eu vou me despedir de vocês por aqui Ai, ai, ai Um abraço para vocês por aí Para a gente matar esse bicho Isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou Fui